236, processo 481002184-19601, transferência temporária da autorização para a exploração da usina termoelétrica UTE Araucária em favor da empresa Petróleo Brasileira C.A. Petrobras, relator e diretor André Pepitoni da Nóbrega. A UTE Araucária foi otorgada à empresa UEG Araucária Limitada por meio da resolução autorizativa 351 de 1999. Em 26 de junho de 2007, pela resolução autorizativa 966, a outorga de autorização da UTE Araucária foi transferida temporariamente até 31 de dezembro de 2008 da empresa UEG para a Petrobras, por força do contrato de locação das instalações desse empreendimento, celebrada entre essas duas empresas em 28 de dezembro de 2006. Em 16 de dezembro de 2008, mediante correspondência conjunta, a UEG Araucária e a Petrobras comunicaram à NEL a vontade das partes quanto à permanência da autorização da UTE Araucária na Petrobras em razão da negociação de novo contrato de locação com vigência a partir de 1º de janeiro de 1999 e duração prevista até 31 de dezembro de 2011. O contrato de locação foi renovado mediante um novo acordo que se deu pelo contrato de locação e outras avenças, firmado em 19 de fevereiro de 2009. O citado contrato produziu efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2009 e possuía vigência até 31 de dezembro de 2011, podendo, diante de acordos entre as partes, ser prorrogado por mais 12 meses. Então, ou seja, havia essa previsão no contrato de locação. Em 2 de março de 2009, mediante a correspondência 30-2009, a Petrobras encaminhou cópia do novo contrato de locação e outras avenças, formalizando o interesse pela prorrogação da transferência de titularidade da UTE Araucária. Em 6 de julho de 2009, a SCG suspendeu a análise do pedido de prorrogação da transferência de titularidade devido à ausência de manifestação do agente quanto à solicitação de renovação das certidões fiscais. A Petrobras, por intermédio da carta 192 de 2011, solicitou ao Anel a renovação da transferência temporária da UTE Araucária, após celebrar o primeiro termo aditivo ao contrato de locação e outras avenças, renovando a locação por mais 12 meses e agora com o término previsto para 31 de dezembro de 2012. Em 21 de março de 2012, diante da nota técnica 130, a SCG fez a análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. Procuradoria. A gente proposta contra a respaldo normativa no decreto 233597, no seu inciso 11 do artigo 4º, ao invés da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Trata-se da solicitação da Petrobras para regularizar a transferência temporária da outorga de autorização da UTE Araucária pelo prazo coincidente com a data de vigência do contrato de locação das instalações do empreendimento. A outorga da UTE Araucária já havia sido transferida em caráter temporário pela Anel em 2007, tendo sua vigência limitada ao término do contrato de locação que fora celebrado entre a Petrobras e a UTE Araucária, fato que ocorreu em 31 de dezembro de 2008. Contudo, essa locação foi prorrogada diante de novo acordo firmado, sendo a vigência de até 31 de dezembro de 2011 prorrogada por mais 12 meses nos moldes do termo aditivo. Ou seja, havia previsão na resolução da Anel que essa transferência ia perdurar até 31 de dezembro de 2008. A partir de 1 de janeiro de 2009 não tinha mais previsão, a outorga tinha se voltado para a UTE Araucária. Subjás dos autos que a Petrobras opera a usina sem respaldo em ato da Anel desde 1 de janeiro de 2009, uma vez que a partir daquela data, a outorga da UTE Araucária deveria ter retornado à titularidade da empresa UEG Araucária. A SCG assinala que a renovação da transferência não ocorreu devido ao fato de os documentos necessários à sua efetivação não terem sido apresentados à época em que foram solicitados. No entanto, o fato que motivou a Anel a autorizar a primeira transferência temporária até 31 de dezembro de 2008 continua persistindo, uma vez que o contrato de locação das instalações do empreendimento encontra-se vigente. Em relação à garantia de fornecimento de combustível para a operação da usina até 31 de dezembro de 2012, verifica-se que a cláusula 5, subcláusula 5.1 do contrato de locação e outras avenças dispõe que a Petrobras obriga-se a responsabilizar-se pelo fornecimento e pagamento do gás utilizado na operação da usina, que está sendo feita pela própria Petrobras. A usina foi fiscalizada pela SFG em 4 e 5 de abril de 2011 e atendeu às constatações contidas no TN 104-2011, o qual foi arquivado pelo Termo de Arquivamento 1040 de 2012. Desse modo, o fato da usina operar sem respaldo em ato da Anel desde 1º de janeiro de 2009 não deve ser impeditivo para atendimento do atual pleito da interessada, sem prejuízo de eventual ação da fiscalização para apurar as responsabilidades do agente. A SCG, por meio da nota técnica 130, recomendou a aprovação da solicitação do agente por terem sido atendidos todos os requisitos técnicos, fiscais e legais para transferência, restando atendidos os requisitos fixados na legislação de regência. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, por meio da nota técnica 130, bem como a chancelada da Procuradoria-Geral da Anel, conclua pela emissão do ato autorizativo proposto. Nesse sentido, com base na exposição feita e considerando o que consta do processo 48100-0021-84-1996-01, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, objetivando autorizar, para fins de regularização, a exploração pelo Eletrobras da usina UT Aralcária, objeto da resolução nº 351, de 22 de dezembro de 1999, com 484.150 kW de capacidade instalada, localizada no município de Aralcária, no estado do Pará, e também autorizar a sociedade UEG Aralcária a transferir para a empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, até 31 de dezembro de 2012, a autorização para explorar a UT Aralcária. É o voto. Ok, discussão. Não, eu ia só colocar uma dúvida aqui, no item B, que é autorizar a UEG Aralcária a transferir para a empresa Petrobras, a autorização, não, a autorização é da ANEU, né? Quer dizer, nós transferimos a autorização, não é a Aralcária que transfere. Exato. Caberia uma correção aqui, né? Entendeu o que eu falei, né? Sim, entendi o que você está falando, não a Petrobras ou a UEG transferir, a ANEU transferir. Não, não é a ANEU transferir para a UEG transferir. Quer dizer, aqui, né, seria transferir a autorização detida lá pela Aralcária para a Petrobras, e aí a minha sugestão também seria colocar um outro item dentro daquela preocupação, o seguinte, quando isso retornar à UEG Aralcária, lá em 31 de dezembro de 2012, talvez colocar aqui que com antecedência de 30 dias, 60 dias, enfim, de um determinado prazo, a UEG Aralcária comprove junto à SCG a sua condição de regularidade fiscal, jurídica, aquelas obrigações que tem que se comprovar para que haja transferência da autorização. Como nós estamos transferindo a autorização temporária, quando ela retornar, aquela que recebe de volta tem que atender as condições de regularidade. Então, a minha sugestão é colocar, talvez, um item C aqui e dizer que até, sei lá, 31 de outubro de 2012, a UEG Aralcária deve comprovar junto à SCG as condições lá de regularidade jurídica fiscal. Você coloca o seguinte, a UEG Aralcária, ela tem uma resolução de 99 válida por 30 anos. Nós estamos transferindo da UEG Aralcária para a Petrobras, exclusivamente até 31 de dezembro de 2012, essa autorga. A partir de 1º de janeiro de 2013, tem que haver uma transferência de volta para a UEG. E para se praticar essa transferência, tem que ser observado a nossa resolução, que tem lá os critérios fiscais e todos aqueles critérios especificados, que a Petrobras, foi exigido da Petrobras agora para se promover essa transferência. Que, de ordem prática, quer dizer, a UEG Aralcária deixará de ser uma autorizada nesse período, a anel transferindo a autorização para a Petrobras, e depois, de ordem prática, essa autorização será restituída à UEG Aralcária. Mas ela vai, naquele momento só, adquirir a condição de autorizado de novo. Então, ela tem que ser... Tem que observar os requisitos técnicos, fiscais e legais de volta. Isso, isso. Uma dúvida também do item A, que é o seguinte, nós estamos autorizando para fim de regularização, mas é até dezembro de 2011, então. Não, na realidade, nós estamos autorizando para fim de regularização até agora, até o momento de publicação, que ela vinha operando a usina sem anuência da ANEL. É uma vez publicada, a gente convalidou o passado e já está transferindo para a Petrobras. Então, autoriza-se em regularização a exploração pela Petrobras. Então, ela já fica com a autorização com a Petrobras. Exato, a gente está autorizando para fim de regularização a exploração pela Petrobras até agora, e também está autorizando... Então, não vou transferir de novo. Então, vai continuar com a Petrobras depois, agora, dessa data. É, na realidade, eu entendo o seu encaminhamento. Ou seja, você fala que a gente autorizaria para os fins de regularização até 31 de dezembro de 2012. Isso. E depois, a partir de 1º de janeiro de 2012... Voltar para a UEG. Até ele voltar para a UEG. Mas, então, a gente poderia, talvez, mudar no texto, já autorizar, continuar com a Petrobras, essa autorização, até 31 de dezembro de 2012. Então, para simplificar, não? É, então, o que você propõe é o seguinte, se autorizar para fim de regularização a exploração pela Petrobras até 31 de dezembro de 2012... Ah, já fazia direta a 12. É, já fazia direta. A gente convalida o passado e vale até 31 de dezembro de 2012. E, a partir de janeiro de 2013, volta para a UEG. Parece que é isso que está no ato, não na decisão. Ele está dizendo lá no ato, está logo na sequência aí, né? O ato, Romeu, ele está desconhecendo o período entre janeiro de 2009 e a data atual. Que, pelo ato, esse período, a usina ficou para a UEG, o que não condiz com o fato. Nesse período, a usina foi operada pela Petrobras. É, porque ele disse, transferir da UEG Aucária para a Petrobras, aí não está dizendo a partir de que data, né? De que data, é. Ah, entendi. Então, por isso, a gente tem que... Tem que precisar. Tem que autorizar para as fins de regularização. Agora, eu concordo com o Nelson. Pode fazer isso até 31 de dezembro de 2012. Não precisa das duas autorizações. Pois é, porque aí no artigo 3º está dito, né? Presente autorização vigorará até 31 de dezembro de 2012. Não tem o início. Não tem o início. Está certo. Eu acho que poderia depois ajustar só isso aqui, né? Mas acho que a posição é essa. O que nós estamos autorizando é continuar operando, né? Naquele período que não está reconhecido em 2009 até 2011, e prorrogar já até 2012. E aí solicitar a aprovação de regularidade fiscal, etc. E aquela, digamos assim, precisão lá do dispositivo, aqui no ato está superada. No ato, né? É, mas o ato vai precisar ser modificado, né? Se ajustar. Mas eu digo assim, porque aqui está transferir, não autorizar transferir. Aqui no ato está corrigido, né? Só o que eu observei lá no dispositivo, que é autorizar ou é gerar o cara a transferir. Não, aqui está transferir e associar. No ato está correto. No ato já está transferido, está certo. Ok, então. Vou submeter a votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, na verdade, vai ter o ajuste aqui, que nós estamos autorizando para fim de regularização já, a exploração pela Petrobras desde 2009 até 2011, mas estendendo essa autorização até 31 de dezembro de 2012 para a Petrobras explorar a UTE Araucária. E também exigir no prazo, acho que 90 dias, que é o prazo regular que a gente pede. 90 dias antes do fim desse marco, que a UEG apresente a documentação para receber o TORGA de volta. Ok.